Fala aí pessoal, tudo bem? Como sempre, a gente está trazendo sempre novidades aqui, para que o canal possa continuar seguindo com o nosso trabalho. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem em tempo real todas as novidades do transporte público. Inclusive, vamos trazer novos temas aqui para o canal, que a ideia é essa. Falamos de histórias de empresas de ônibus, um pouco do transporte ferroviário, metroviário e por aí vai. Em breve falaremos no geral de todo o transporte público. E hoje aqui volta a Baixa da Fluminense, falar de duas empresas aqui. A São José, ela trouxe uma renovação. A princípio, seis ônibus novos rodoviários daquele Buscar que foi lançado recentemente. Só que acontece, esses ônibus não são novos, eles são semi-novos. Vieram da empresa Unimar, que é uma empresa do Espírito Santo e que agora foram destinados para a aviação São José de Nova Iguaçu. Recapitulando um pouco, a São José, ela já havia renovado já com esses novos ônibus da Buscar para sua frota. Primeiro com um carro zero e eu me lembro que ela renovou justamente na época que foi lançado esse modelo no Brasil. Ela foi uma das primeiras empresas a comprar esses novos ônibus da Buscar e agora comprando ônibus sempre semi-novos. A empresa, ela tem o histórico de comprar carros rodoviários desde que ela expandiu suas linhas para atender a cidade do Rio de Janeiro, justamente para substituir outras empresas que estavam operando essas linhas, inclusive também o município de Belfort, inclusive linhas de Belfort Rocha para o centro do Rio de Janeiro. Inclusive ela está operando com carros rodoviários nessa linha que faz ligação centro do Rio de Janeiro à Embaixada Fluminense. Eu estou recordando aqui que quando ela começou a comprar carros rodoviários, eu só não estou me recordando de tudo. Quem é da São José, que acompanha, pode me ajudar, fique à vontade para comentar. A única coisa que eu estou me recordando é que quando ela começou a comprar, eu me lembro que ela já chegou a comprar carros rodoviários do modelo Marco Poli Audácio da rodoviária Ancora Matias, que eu acho que foi um ou dois anos depois que ela se livrou, aí vendeu para São José de Nova Iguaçu e outros foram vendidos então para a Expresso Pegas ou da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então é isso que eu tenho de recordação. Eu não estou me recordando se ela chegou a comprar carros rodoviários anteriormente. Não estou me recordando. Vocês me ajudem porque eu não me falho a memória. Eu acho que ela chegou a comprar carros rodoviários antes de ela comprar esses carros que eram da Matias para depois comprar, buscar e agora comprar esses, buscar semi-novos. Sobre a transporte Fábios, a Fábios eu falei já em uns vídeos, vou deixar o card aqui, naquele esvelto MIT da Comil, que começou, que operou durante um bom tempo, nas linhas municipais de Caxias, só que começaram a baixar. Pelo que me falaram, não foram todos, mas estão começando a baixar esses ônibus. E agora, por surpresa, o internauta viu 20 mascarelos alongados serem baixados. A gente só não sabe o destino desses ônibus, se vão para outro estado, a gente não sabe ainda quem é da transporte Fábios. Poderia confirmar melhor essa informação para mim. Mas até então, não tem informação de renovação de frota na Fábios para este ano. Somente baixos de veículos. E só para recapitular, a Fábios, nos últimos períodos, tem renovado com frotas com ar-condicionado para suas linhas intermunicipais. E é o que eu estou notando. Então, desse vídeo que eles estão sendo baixados, são ônibus sem ar-condicionado. Só que tem um detalhe. As linhas municipais de Duque de Caxias, a Fábios ainda não opera com ônibus com ar-condicionado. Pode ser que em breve ela faça isso. Então, vamos aguardar então. Então, gente, esse é o comunicado que eu tenho para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quando tiver mais novidades, eu postarei aqui no canal. Ah, outro detalhe. Isso eu esqueci de falar no início. A gente ainda não conseguiu a foto dos ônibus na buscada. São José que adquiriu recentemente. Vou ficar devendo. Quando tiver, eu postarei aqui. Podem cobrar. Ficarei por aqui então. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima. Veja oi. Forte abraço. Obrigado.